Olha gente, postes feitos de cano PVC, lâmpadas dentro de garrafas PET. A ideia simples tem ajudado comunidades carentes a ter iluminação pública durante a noite. Uma das áreas de maior vulnerabilidade social de Vila Velha. Até pouco tempo atrás, Nova Jabaeté nem era reconhecida pela prefeitura como bairro. Aqui, tanto a ligação de água quanto de luz é feita no gato. Só que agora, Nova Jabaeté pode ser chamada sim de bairro. É porque a prefeitura oficializou o lugar como área de interesse social. Iluminação na rua também não tem. Ops, não tinha. Agora tem. A área onde está o bairro Nova Jabaeté 5 foi ocupada há quatro anos. Hoje, são mais de 500 famílias que vivem por aqui. Até a noite anterior, as ruas estavam na escuridão. A partir desta noite, a luz vai brilhar nas ruas de Nova Jabaeté. A EDP fez uma parceria com a Litro de Luz, uma organização social de abrangência internacional que usa a garrafa PET, energia solar e sustentabilidade para transformar e impactar a vida de pessoas que, sim, vivem literalmente no escuro. A energia elétrica, seja ela da forma como está sendo colocada, já é interessante para a comunidade. A comunidade está completamente no escuro. Estava até hoje. A partir de hoje, temos como transitar nas ruas, os idosos, as crianças. Uma tranquilidade maior. Uma tranquilidade maior. Esse é o objetivo nosso com o Litro de Luz. Até que a EDP faça as obras de poste de ação, rede de distribuição, de média tensão, nós estamos provisoriamente instalando esses postes de energia solar. Então, com isso, traz dignidade para as pessoas que moram no local, além de segurança para chegar à sua casa. O projeto já impactou milhares de brasileiros e conta com voluntários de diferentes cantos do país. Em Vila Velha, teve voluntário, dos nossos estados vizinhos, Rio de Janeiro e Bahia, e também de São Paulo. A gente trabalha com garrafa PET, que é reutilizável. A gente trabalha com PVC, que o custo é muito baixo. E bateria, controlador e placa solar. É um sistema interligado. É um sistema muito simples e relativamente barato para a comunidade. A gente também capacita os moradores. Os postes sustentáveis vão funcionar de forma provisória. Até que a infraestrutura chegue, os postes convencionais sejam colocados e, claro, que também chegue o fornecimento de energia. Enquanto isso, são os próprios moradores que são protagonistas para fazer Nova Jabaeté ter luz e brilho. Vai ser o essencial para o bairro se locomover à noite. Passar a viver. Porque a gente vive de dia e se esconde à noite. Então, acho que a noite agora a gente vai passar a viver. Isso é igualdade social.